Recebi o teu bilhete A tua caixa de segredos queres abri-la para mim E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar, a minha boca é sagrada De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira Sei decorar o teu cabelo, sei o shampoo à caixeira Já não como, já não duro e eu caia se te minto Haverá gente informada se é amor isto que sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Promete-lá outro encontro, foi tão fugaz que nem deu Para ver como era o fogo que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua sabia a flor de jasmin Sabe a chica de mentol E eu gosto dela assim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa E dizer-te cara a cara